Bom pessoal, vou fazer uma demonstrativa aqui da R15 Aqui essa peça aqui ela encaixa, esse aqui ele tem um lado reforçado Então você vai colocar aqui no segundo pininho, vai encaixar, ela fica bem firme Beleza? Uma arma aí cheia de detalhes Essa aqui é uma das únicas do site que ela tem laser de longo alcance A gente trabalha bastante com essas arminhas de laser porque na sala eu já fiz que é o que as crianças mais pedem A arma não só luz, mas ela tem laser de longo alcance Vou mostrar para vocês ela na baixa luminosidade Tá pessoal, uma arma cheia de cores aí, beleza? Lembrando que esse laser aí, ele tem um alcance de aproximadamente 1km É bem longe mesmo pessoal, esse laserzinho é bem potente Beleza pessoal? Lembrando aí que eu tenho 1,74m Tá? Então para vocês terem mais ou menos uma noção aí Para um adulto ela já fica legal Para uma criança, show de bola Beleza? Uma das armas mais vendidas aí por conta da sua qualidade aí, tá? Tanto do material feito em plástico e polímero, tá? Quanto nas suas funcionalidades que a maioria geralmente é só som e luz Ela tem som, luz e esse laser aqui é super potente Beleza pessoal, é isso aí, valeu!